Tudo começou no Paulista de Jundiaí. Em 2001, a primeira oportunidade no Paulistão pelo Botafogo. E ali ele ergueu a taça de vice-campeão da competição. E tudo mudou. Assinou com Corinthians, passou pelo Santos, esteve na Roma, no Liverpool, e agora está de volta ao Brasil. Eu estou falando do goleiro Doni, que após 12 anos vai vestir a camisa botafoguense novamente. Ele que já defendeu a seleção brasileira. Doni, obrigada pela confiança, obrigada pela entrevista. Explica para a gente essa sua saída do Liverpool e a volta para o Botafogo. É, como você falou, passou vários anos, né? O tempo voou. Parece que foi ontem que eu ainda estava jogando pelo Botafogo. Não, a minha saída do Liverpool e vinda para o Botafogo resume em uma coisa só. Que foi a minha vontade, sempre que eu falei, que era de encerrar a carreira no Botafogo. E chegou um momento para mim, acho que começou, acho que quando eu jogava, eu me apresentei no Santos. Que foi detectado uma arritmia no meu coração. E dali para frente, eu fui sempre controlado, sempre tranquilo, por todos os outros clubes, pela seleção, Roma, até chegar no Liverpool. Sempre fazendo os exames rotineiros de 4, 4 meses. Tendo uma arritmia que dizem, não sei exatamente dizer, que eu não sou o doutor, mas a boa, que parada eu tenho, quando começo a exercitar, ela some. Mas em fevereiro do ano passado, pelo exame feito pelo Liverpool, foi detectado uma arritmia diferente. Teve uma mudança, vamos dizer assim, no meu coração. Onde em julho desse ano, quando eu me apresentei no Liverpool, até me apresentei uns dias antes, eles resolveram fazer exames mais específicos e profundos. Onde dentro de um exame desse, me veio uma parada respiratória. Que eu fiquei, se eu não me engano, 25 segundos desacordado e tal. E conseguiram fazer eu voltar. E dali para ali, me mandaram para Londres. Fiz vários exames, onde foi visto que não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus. E depois dali, me mandaram para um médico em Roma, que era o que me cuidou durante os 6 anos que eu joguei em Roma, que é um dos melhores da Europa. E ali, ele também refez todos os exames, me mandou para Milão. Foi feito, acho que todos os exames possíveis, um coração. Até biópsia foi feita. E voltando, foi detectado que não teve nenhuma alteração no meu coração. Mas dali, os médicos começaram a ficar com medo. Então, eles deram um protocolo de dois em dois meses. Não, fica mais dois meses parado. Mais um, mais dois. Foi até que foi chegando. Foi chegando em novembro, se eu não me engano. Se eu não me engano, em outubro ou novembro. O médico me chamou e falou, Doni, eu não posso dizer que você não pode praticar futebol profissional. Ele falou, porque o profissional acarreta muitas coisas, que é o estresse, que é o treinamento além do limite. Porque você chega em certo limite, você não consegue mais. Mas é normal que o treinador te leva a um ritmo maior para te deixar bem fisicamente. Então, ele falou, eu não posso te proibir. Mas também não vou assinar para você jogar. Eu te aconselho a estar parando de jogar futebol. Foi o que o médico me falou de Roma. Desde então, eu vim para o Brasil. Aqui para o Brasil. E agora, antes do Natal, procurei especialistas em São Paulo, até para ver como eu estaria dos últimos exames que foram feitos, se eu não me engano, em setembro, uma coisa assim. E refiz todos os exames novamente. E ali eles viram uma boa melhora na minha arritmia normal. E o médico de São Paulo, ele falou, você, como o de Roma falou, você não tem nenhum problema grave no coração. Você está tranquilo, você tem essa arritmia. E essa arritmia dos últimos exames ocorridos desde julho, da parada respiratória ali, a parada cardíaca, né? Teve uma melhora muito boa. Então, ele falou, eu vejo que, mais ou menos, lá para abril, que é o programa, para eu estar fazendo novos exames e com grande possibilidade de estar me liberando para atividades novamente profissionais. Atividades normais, eu estou fazendo, correndo, academia, jogando futebol com os amigos, isso aí não tem problema. Então, surgiu o Botafogo, a ocasião da minha vontade de querer encerrar a carreira no Botafogo. Eu procurei, eu procurei o Botafogo. E conversei com eles, expliquei a situação, que eu tinha vontade de encerrar no Botafogo. E que a minha situação era essa. Então, a situação é bem clara. Então, a minha vontade é de encerrar no Botafogo. Eu fiz um contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, porque eu tendo essa liberação no meio desse ano, vamos dizer assim, e eu volto a treinar para visar no Campeonato Paulista do ano que vem. Esse contrato, você pode falar valores? Posso. Eu cheguei no Botafogo e falei que a minha vontade era encerrar, esse era o meu objetivo. Como eu falo, o Botafogo me proporcionou a saída para o mundo. Então, eu cheguei e falei que eu não queria exatamente nada de dinheiro, que a minha vontade era somente encerrar no Botafogo, se tudo correr bem, um Paulistão do ano que vem e eu ter a oportunidade de estar jogando para encerrar. Então, o contrato que eu falei, coloco o que vocês quiserem, que tem que colocar um valor obrigatório, mas eu não vou receber nada, não tenho intenção nenhuma.